O deputado Fábio de Oliveira, bem-he-lhe a intervenção e a plenária relaciona com a realização do pagamento do subsídio familiar e do território Tomac. O representante povo não informa, a comunidade simula o subsídio do dólar atos ida, não significa que a capacidade de compra se aumenta, não tem que controlar a caixa, também a comunidade se só se assinou o dinheiro para o prazo. A comunidade, o suco será agora, da daoqueim, simula da daoqueim, são 100 dólares. Mas precisamos, se a necessidade de compra-se nesse bote, tumba-reloja, não é? Também não há o sub-governo, se a alfaixa, a toalona, expressão, conaba, sassan, não tem que ler o prazo, suprimir, não tem que ler o sardinha lata, não tem que ler o sardinha, não tem que ler o sardinha, não tem que ler o povo, não tem que ler o povo, não tem que ler o povo. e a eante, não tem que ler o sardinha lata, na a eente, não tem que ler o sardinha lata. O sardinha lata, a medita, então, se a alfaixa, não tem que ler o governo latado. A questão do secretário de Estado de Comunicação Social, Marecio Zuvinal Akara-Hateteng, na parte se transmite para o Ministério Relevante de Sira, a sua explicação clara. Dado que o Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, uma cair em Rihul Atos Rua Racing, mais um subsídio dolar Atos Ida para o Fulang Rua.